Autismo e depressão, tem relação? Sim, e a resposta é sim, a relação entre depressão e autismo é uma relação direta. As pessoas autistas têm quatro vezes mais depressão do que pessoas não autistas. E essa é a condição mais comum no autismo, é o transtorno mais frequente associado ao espectro autista. Os índices de ansiedade, suicídio e uma série de outras consequências dessa doença, da depressão, são muito maiores na população autista. Não só em quem tem o autismo, mas também na família. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês um artigo muito interessante falando de depressão em mães de autistas. Essa população também tem muito mais depressão. E algumas das hipóteses são a dificuldade que é de lidar com essa realidade, que é mais difícil. As crianças com autismo, elas demandam mais dos seus pais e elas têm um pouco mais de sofrimento também quando elas têm atrasos no desenvolvimento. Quando o autismo traz barreiras na aprendizagem e dão consequentemente atraso na linguagem, consequentemente alterações sensoriais. Então, crianças que sofrem com alterações sensoriais, que precisam de cuidados e que têm transtornos do sono, é muito mais frequente nas crianças autistas e também na população adulta autista. Então, as famílias são diretamente atingidas pelo sofrimento da criança. Imagina a angústia. Pra quem é mãe, sabe o que eu tô falando. A gente prefere mil vezes, mil vezes que qualquer coisa tenha, pegue na gente do que no nosso filho. Qualquer coisa. Então, ver o nosso filho, muitas vezes, não conseguindo se comunicar, batendo a cabeça, se agredindo, agredindo as pessoas porque não consegue explicar a dor que ele tá sentindo, não consegue comunicar o que ele tá precisando, é desesperador. É muito angustiante pra um cuidador. Pra uma mãe, pra um pai, que tem essa condição no seu filhote. Além de todas essas outras questões que envolvem o autismo. Então, não dormir direito, então é muito mais estressante por consequência dos sintomas do autismo. Em crianças, em adolescentes e em adultos autistas, tá? E sabe o que é o mais difícil? É que nem sempre os sintomas vêm com aquelas características de sempre, né? Que é com tristeza, com apatia, com perda de apetite, com queda de energia. Muitas vezes, esses sintomas de depressão aparecem nessas pessoas com agitação e insônia. E aí, o que a gente tende a fazer? Tende a colocar tudo no pacote do autismo. Ah, ele tá assim porque faz parte do espectro autista e a gente acaba filtrando e jogando tudo nas costas do espectro autista e não cuida, não investiga mais profundamente, não dá crédito pra alguns sofrimentos. Às vezes, as pessoas autistas são verbais, mas muitas vezes elas são não verbais. E aí, a gente precisa de um olhar muito mais atento, de um cuidado muito maior. Tratamento pra isso? Terapias e, principalmente, medicação. A gente precisa considerar o uso de medicação pra pessoas com autismo porque isso pode melhorar muito a condição de vida delas. Então, sempre ter um neurologista ou um psiquiatra de confiança pra acompanhar o nosso filhote, pra acompanhar os nossos autistas. Espero que esse vídeo ajude muitas pessoas que estão nessa condição. Se você reconhece algumas dessas informações, coloca aqui na descrição do vídeo. Ajuda muito, os comentários ajudam muito outras pessoas que estão aqui assistindo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.